Eu vou passar com o som no talo, só por desacreditado Ver que o crime não compensa, então vai por mim E seu brilho é ofuscado, não vem me botar pra baixo Pois eu vi, vivi e venci Eu vim de onde não tem nada, pecos e quebradas Com objetivo a conquistar Sei que eu não sou rei da vi, mas com essa pedrada Pode vir qualquer gigante que eu vou derrubar Hoje tá bom, né? Quer me chamar de irmão, né? Lembra quando eu andava a pé? O mundão girou, né? Sempre cheio de mulher E os mandrake forca de teneré Hoje tá bom, né? Quer me chamar de irmão, né? Lembra quando eu andava a pé? O mundão girou, né? Sempre cheio de mulher E os mandrake forca de teneré E a cunhada que sempre fechou no lado a lado Hoje conto os placos na BMW Minha família, os aliados não deixou de lado Me fortaleceu e hoje vai ser lembrado E a cunhada que sempre fechou no lado a lado Hoje conto os placos na BMW Minha família, os aliados não deixou de lado Me fortaleceu e hoje vai ser lembrado Hoje tá bom, né? Quer me chamar de irmão, né? Lembra quando eu andava a pé? O mundão girou, né? Sempre cheio de mulher E os mandrake forca de teneré Hoje tá bom, né? Quer me chamar de irmão, né? Lembra quando eu andava a pé? O mundão girou, né? Sempre cheio de mulher E os mandrake forca de teneré Eu vou passar com o som no talo Só por desacreditado Vê que o crime não compensa, então vai por mim E seu brilho é ofuscado Não vem me botar pra baixo Pois eu vi, vivi e venci Eu vim de onde não tem nada Pecos e quebradas Com o objetivo a conquistar Sei que eu não sou rei da vi Mas com essa pedrada pode vir Qualquer gigante que eu vou derrubar Hoje tá bom, né? Quer me chamar de irmão, né? Lembra quando eu andava a pé? O mundão girou, né? Sempre cheio de mulher E os mandrake forca de teneré Hoje tá bom, né? Quer me chamar de irmão, né? Lembra quando eu andava a pé? O mundão girou, né? Sempre cheio de mulher E os mandrake forca de teneré E a cunhada que sempre fechou no lado a lado Hoje conto os placos na BMW Minha família os aliados não deixou de lado Me fortaleceu e hoje vai ser lembrado E a cunhada que sempre fechou no lado a lado Hoje conto os placos na BMW Minha família os aliados não deixou de lado Me fortaleceu e hoje vai ser lembrado Hoje tá bom, né? Quer me chamar de irmão, né? Lembra quando eu andava a pé? O mundão girou, né? Sempre cheio de mulher E os mandrake forca de teneré Hoje tá bom, né? Quer me chamar de irmão, né? Lembra quando eu andava a pé? O mundão girou, né? Sempre cheio de mulher E os mandrake forca de teneré E os mandrake forca de ter ninguém